Algumas importantes capitais do Brasil vão ter segundo turno nas eleições municipais. Eleitores de São Paulo, Belém, Fortaleza e Belo Horizonte vão ter que voltar às urnas no dia 27 de outubro. Em São Paulo, uma eleição que foi repleta de polêmicas, o candidato que se colocava como um outsider da política acabou ficando de fora. Pablo Marçal teve uma votação expressiva, mas não alcançou o segundo turno. O atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal, Guilherme Boulos, do PSOL, vão disputar a preferência do eleitorado no final do mês. Ambos ficaram com 29% dos votos. Eleitores de Fortaleza, capital cearense, também vão precisar voltar às urnas em 27 de outubro. André Fernandes, do PL, recebeu 40% dos votos, enquanto o Evandro Leitão, do PT, ficou com 34%. Belo Horizonte é outra capital importante que terá segundo turno. Bruno Engler, do PL, conquistou 34% da preferência do eleitorado, enquanto o atual prefeito, Fuad Noman, teve 26%. Em Belém do Pará, o prefeito Edmilson Rodrigues não passou de 80 mil votos e ficou de fora do segundo turno, que vai ser disputado entre Igor Normando e delegado Éder Mauro. Obrigado. Obrigado.